Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje nesse vídeo eu vim falar pra vocês o que eu faria se eu tivesse só 5 mil reais hoje para investir e o que eu fiz. Então eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, mas antes o que a gente vai pedir, Catochinho? Dá um like porque o YouTube fala, eles gostam dela, eles gostam do vídeo e aí o nosso conteúdo passa mais pra você. Tá bom, meu amor? Olha só, fica até o final do vídeo porque a gente vai falar em quais ações eu dividi e qual fundo imobiliário. Eu dividi em 3 ações e 1 fundo imobiliário que eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês agora. A primeira empresa que eu investiria, gente, que foi a minha primeira empresa é a Itaúsa. E pra quem não sabe, ela é uma das minhas queridinhas da carteira, tá pessoal? Tudo que eu falo aqui tem caráter educativo, é o que o Carol faz com a minha carteira, tá? Mas é necessário que você aí estude e saiba onde investir o seu dinheiro. Ela tá aí entre as top 8 pagadoras de dividendos. E pra quem não sabe, me pergunta o que é a Itaúsa, meu amor, eu vou te explicar agora. A Itaúsa, ela é uma holding de capital aberto que ela toma todas as decisões financeiras e estratégicas aí de 10 empresas, né? De um conglomerado de 10 empresas. Ela é uma holding que ela controla muito a parte, assim, o setor financeiro. Mas ela tem outros setores, como, por exemplo, NTS, Duratex, Alpargatas. Então, por ela ser uma holding e ter um conglomerado grande de empresas e empresas boas, na minha visão, Carol, na minha visão, a Itaúsa é uma boa empresa, tá bom, pessoal? E boa pagadora também de dividendos. Segundo o presidente da Itaúsa, o nosso querido, né, Catocha, Alfredo Setúbal. Por quê? Porque nós somos acionistas da Itaúsa, né, Catocha? Eu sou. Você também é. Então, o Alfredo Setúbal, ele tem que ser uma pessoa bacana com a gente, né? O que ele falou no dia 23 de setembro? Que ele pretende ter aí um conglomerado de 10 a 12 empresas em 5 anos. Por que o Alfredo Setúbal quer que tenha de 10 a 12 empresas? Pra fazer o quê? Diversificação. Segundo ele, né, no evento anual com os investidores, ele pretende colocar aí de 10 a 12 empresas no portfólio em 5 anos e pretende colocar um investimento ali de 1,5 bilhão a 2 bilhões. Ou seja, Catocha, me parece uma bela verba, não? E aí, pessoal? É claro que a gente trouxe pra vocês alguns indicadores fundamentalistas, mas abre aspas muito importante. Tudo que a gente traz aqui, meu amor, é de caráter educativo. A gente traz pra vocês conhecimentos das empresas, a gente não está aqui indicando pra que você compre ou venda ação, enfim. Tá? Quem tem que cuidar do seu dinheiro é uma obrigação sua. Veja bem, vamos falar aqui alguns indicadores fundamentalistas, menininho de ouro? Para o pessoal saber de Itaúza, logicamente, eu vou dar uma consultada no meu celular, porque, afinal de contas, é muito número, né? Olha só, PL de 10,64, PVP de 1,41, o ROIC 12,90, ROIC 13,24 e o dividend yield pago aí nos últimos 12 meses, 6,20%. Pessoal, muita gente começa a se perguntar agora dos bancos. Calma e respira, tá, gente? Quem está ali na bolsa sabe que tem esses momentos de subida e descida, aí a pessoa fica desesperada porque, às vezes, o banco volta um pouquinho pra trás e não paga tanto dividendo e varia aí conforme os anos que vão passando. Mas relaxem e fiquem tranquilos, tá bom? E agora, o pessoal quer saber, né, Catochi? Pô, mas quanto será que a Carol investiu? Coloca aí na tela, Catochinho, pra eles. Olha só, eu investi na empresa 132 ações, comprei 132 ações, no valor de 8,92, dando um total, galera, de R$ 1.778,80. Agora, meu amor, eu vou falar pra você a segunda ação que eu, Carol, compraria se eu tivesse aí R$ 5.000,00. A primeira é feita a USA e a segunda seria a Transmissão Paulista. A sigla pra vocês aí na tela, TRPL4. É a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Antigamente, a Transmissão Paulista era conhecida só como Transmissão Paulista. Pra quem não sabe, é pra ver se tá esperto. Pra quem não sabe, a Transmissão Paulista, ela é responsável anualmente por fazer a transmissão de 25% da energia elétrica pro país. Ela é responsável, pessoal, por transmitir 60% da energia elétrica pra região sudeste e quase 100% para o estado de São Paulo, pessoal. Eu, Carol, gosto de elétrica. Por quê? Porque é uma empresa mais resiliente. Na crise, ela supera mais, ela dá aquela segurada, porque todo mundo precisa, né, pessoal, de energia elétrica. E ela tá presente em 17 estados brasileiros. Na minha opinião, eu, Carol, acredito que a empresa está descontada. Então, eu investi na Transmissão Paulista porque eu acredito na empresa aí para o longo prazo. E vamos aos indicadores fundamentalistas, Catochi? Vamos a onde? Ao shopping? Tomaram um soro verde? Coloca aí na tela, menino de ouro, pra eles os indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista. Olha lá, gente. PL de 6,43%, PVP de 1,10%, ROIC 13,79%, ROIC 17,16% e Dividend Yield aí pago nos últimos 12 meses de 6,13%. Dando aquela famosa lambadaiô, lambadaiô, Natasha Selick. E agora vem aquela pergunta que todo mundo quer saber. Carol, quanto você investiu? Eu, Carol, mais uma vez, eu, Carol, na minha carteira. Investi, coloca aí na tela, pra eles, Catochi, uma quantidade de 70 ações ao preço de 21,65, dando um total aí de 1.515,50 centavos, meu amor. Só pra você ficar sabendo, Catochi, você ficar entrosado, 2018, 2019 e líder em 2020 como a melhor carteira recomendada do nosso querido Pepa. Um grande beijo para a corretora Nova Futura. 38 anos de história, não tem fila de atendimento, taxa zero pra fundos imobiliários, taxa zero pra renda fixa e se você aí quiser abrir conta na Nova Futura, meu amor, você que às vezes tá começando a investir aí no mercado fracionário, pelo link que tá aqui embaixo do vídeo, você vai pagar centavos na taxa de corretagem do mercado fracionário. Terceira empresa que eu, Carol, né, investiria na minha carteira e eu fiz isso, é o Banco Bradesco, pessoal, segundo maior banco aí de crédito privado do país, bom pagador de dividendos e, na minha opinião, uma empresa muito sólida. Pessoal, o Banco Bradesco atingiu um valor aí de R$19,50 a ação. O banco teve uma queda de 40%, um pouco mais até de 40% até a data de hoje, né, devido à pandemia. Porém, o Bradesco também tá aí no vídeo que a gente fez top 8 pagadoras de dividendos, né. Então, pra mim, é um banco consolidado e é um banco que sofreu aí com a pandemia e espero que se recupere logo, assim como todas as outras empresas brasileiras. Vamos colocar aí na tela, Catoche, por favor, indicadores fundamentalistas aí do Banco Bradesco. PL de 10,77, PVP 1,29, ROE 11,99% e de dividend yield, presta atenção, de dividend yield nos últimos 12 meses pagou 9,6%. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra, tá, gente? Ele tem um caráter educativo e é o que eu, Carol, tá, fiz aí com R$5.000. E agora eu falei pra vocês que eu também investiria num fundo imobiliário, né? Mas, antes de tudo, faz o seguinte, sabe esse sininho que tá aí? Não seja preguiçoso e preguiçosa, se inscreve no nosso canal e fica por dentro de todos os vídeos que a gente tá falando aqui pra vocês. Tá bom, gente? Chegou o André Dias, maravilhoso, meu irmão, um gênio da lâmpada praticamente, estudioso, disciplinado e que briga comigo. Vamos logo ao fundo imobiliário. Esse fundo é o KNRI11, põe aí na tela, Catoche, pra eles, que é o Quineia, né, que é o famoso Quineia, muita gente fala dele. O Quineia KNRI11, ele é um fundo de tijolo, né, e a maioria dos seus ativos são imóveis fixos. E ele é responsável aí por entregar 95% dos resultados auferidos, tá, gente, para os investidores. E lembrando, meu amor, a gente vai deixar aqui um card pra você que tem dificuldade ainda, que quer avaliar melhor um fundo imobiliário, pra você dar uma olhada, vai lá, não perde tempo. E coloca na tela os indicadores fundamentalistas do KNRI11, menino de ouro. Coloca aí pra eles. Hoje ele é negociado ao preço, na data de hoje, de R$166,20, PVP 1,06, dividend yield que ele pagou aí no último mês, 0,39%, e nos últimos 12 meses, 4,96%. E eu também vou deixar aí na tela o que eu fiz, eu, Carol, fiz na carteira. Bota aí na tela, Catochinho. Eu comprei uma quantidade de 5 cotas no preço de R$166,20, que deu um total aí de R$831,00. Tá bom, pessoal? Então, comenta aqui embaixo com a gente se você já conhece esse fundo imobiliário, se você investe. Comenta com a gente aqui embaixo do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, meu amor, a gente tá aqui pra você. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também o link do nosso Telegram, pessoal. É gratuito. Lá tem conteúdos exclusivos, a gente conversa com você. Lá a gente coloca notícias do dia que são importantes pra você avaliar sobre economia. A gente coloca podcasts, a gente coloca ações. Enfim, é gratuito. Quanto mais conhecimento, melhor. Link na descrição do vídeo. Gente, um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, acredito em você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.